Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Ainda que seja dor Que me una a Ti Sempre te suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Nós três nós vamos sonhar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Se paz a mais doce Me deres gozar Se dor é mais forte Sofrer Ou seja o que for Tu me faz saber Que feliz com Jesus Existir Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Meu Senhor Meu Salvador Meu Mestre Sou feliz com Jesus Meu Mestre Senhor 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 Sou feliz com Jesus Senhor Meu Senhor Meu Salvador Meu Dono Amém 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 Eu te louvarei E não me faltam as circunstâncias, Senhor Não me faltam as circunstâncias, Senhor Eu te louvarei, Senhor Agora adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Senhor Somente a Ti, Senhor Somente a Ti, Senhor Jesus Somente a Ti, Senhor Somente a Ti, Senhor Somente a Ti, Senhor Eu te louvarei Eu te louvo Eu te louvo, Senhor